Pessoal, domingão hoje eu vou ligar o Márcio Ferguson, vou tirar, esgotar na verdade o filtro, ele acumula água, né, que o nosso diesel ele tem um pouco, vem com água, né, e aí eu vou fazer essa, esgotar, né, essa manutenção na verdade, sempre eu faço, né, correto é trabalhou, tem que fazer, o dia seguinte já, pelo que eu aprendi, né, trabalhou hoje, amanhã já faço, tirar a água do filtro, isso aí, segue aí, vamos lá. Tchau, tchau. Sangrar o trator. Na verdade tirar a água do diesel, né, do filtro, aí deu uma esquentada nele, tava frio demais ontem, e vamos lá. Cobri ele que tem a previsão de chuva, e eu tiro a água do filtro, com ele ligado, né, é assim que eu aprendi. E aí tá saindo a água, água e um pouco de diesel. Esse é o filtro primário. No secundário entra pouca água, mas a cada mais. Ah, um ou dois dias trabalhando, e aí tem que tirar, esgotar, né. Assim aprendi, assim eu faço. E sempre dá certo. Tem a previsão de chuva, como não tem o barracão aqui, o bruto, o trator. Desimplemento também, e aí aproveitar hoje, pra sangrar, né. Sangrar não, é tirar essa água do filtro, né. Ele funcionando e tirando ali. E tem água, faz uns dois dias que eu não tiro, dois, três dias, trabalhei ele, depois eu não tirei. E aí eu gosto de tirar com ele funcionando, que é melhor. O barulhinho tá bonito do motor, né. O barulhinho tá bonito do motor, né. Aí é pura água. Ia atrapalhar hoje, mas deixar pra próxima. Tá adiandado, senhor, isso. Coloquei um galão ali, porque o... O pano não venceu, não. Não vou encerrar, tá. Será que é só água, né. Mas, por precaução... Depois eu aperto de novo, já era. Essa é uma grade aradora. 14 discos. E como não tem o barracão aqui... Eu tenho até um rancho aqui, mas ele não comporta todo mundo, né. Ele é pequeno. Vou fazer um rancho no outro sítio. É o lixo de barra da lona. Esse é o Macei Perto, 95x. Excelente trator. Meu primeiro trator. Me ajuda muito aqui nos sítios, né. Muito bom. Aqui tem um arado da Macei Ferguson, que eu ganhei. Mas faltam algumas peças pra montar. Principalmente os discos, né. E a guia. Aí eu tenho outro já montado. Esse eu vou montar com o tempo. Só achar a guia. O outro tá lá. 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 Deixa eu fechar aquele registro Aquele filtro Eu acho que já deu É pra tirar a água do Tirar a água do filtro Nosso óleo de diesel vem com muita água Se você não faz isso estraga Tanto os bicos de atores quanto a bomba Tirar a água já era Mas já começou a sair diesel aí eu parei Sai Se esquentou Normal Lavei o radiador dele Quem segue aí já viu os vídeos anteriores E ficou bom o extrator Não esquenta mais se é sujeira Demorou um ano pra lavar Ele pegou muita sujeira Isso aí pessoal Esse é o Master Frags 95X Excelente trator E essa semana vamos colocar ele pra trabalhar Aí por enquanto Só tá aí No descanso Tchau 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 Tchau